Oh, 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 nome sem qual, oh, nome de Jesus Oh, 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 nome sem qual, oh, nome de Jesus Oh, 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 em Cristo a rocha firme estou Não há socorro igual Minha segurança eu encontrei Confio só em Ti Se o medo vem Tu és mais forte Somos inabaláveis Pelo poder, pelo poder do Teu nome Pelo poder, pelo poder do Teu nome Não ganha se movem Não ganha se movem Pelo poder, pelo poder do Teu nome Em Cristo a rocha firme estou Não há socorro igual Minha segurança Minha segurança eu encontrei Minha segurança eu encontrei Não ganha se movem Não ganha se movem Não ganha se movem Vem, cadeias se rompem No nome de Jesus Pelo poder do Teu nome Pelo poder, pelo poder Pelo poder, pelo poder do Teu nome Montanhas se mover Pelo poder, pelo poder do Teu Cante comigo assim Nome sem igual O nome de Jesus Não há outro igual a Ele O nome sem igual é o nome de Jesus O nome que salva, o nome que liberta Não há ninguém igual a Ti O nome de Jesus Nome sem igual é o nome de Jesus Se você crê que há poder no nome de Ele Então cante Ah, porque Deus o exaltou soberanamente E todos os joelhos se dobrarão E toda língua vai começar Acorda no nome de Jesus Nome de Jesus Nome sem igual Pelo poder do Teu nome Montanhas se movem Cadeias se rompem Pelo poder, pelo poder do Teu nome Pelo poder, pelo poder do Teu nome Montanhas se rompem Cadeias se rompem Cadeias se rompem Montanhas se movem Cadeias se rompem Montanhas se movem Cadeias que Ele vai fazer Ele é poderoso, Deus Cadeias se rompem Ele é uma alma Ele é uma alma O que é Ele que há de mim Pelo poder, pelo poder do Teu nome Pelo poder, pelo poder do Teu nome